Oração do Desempregado. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Ó mãe amável, nossa senhora do trabalho, prostrado aos vossos pés, suplico-vos humildemente, olhar com bondade para esse vosso servo desempregado. Minha situação é muito difícil, não sei mais a quem recorrer, tudo é escuridão ao meu redor, por isso estou em busca de uma luz, sei que posso encontrá-la batendo a porta do vosso coração. Quem recorre a vós não fica de mãos vazias, desprotegido, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos, sob o olhar de ternura e abrigados por vosso manto protetor. Aceitai, portanto, o meu apelo, concedendo-me a graça de um emprego. Preciso trabalhar, prometo-vos que meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem da minha ajuda. Muito obrigado, ó mãe do divino trabalho, por ouvir-des minha oração. Amém.